O Fábio Sanches é um aficionado por 007 desde criança, né Fábio? Desde os 8 anos de idade. A sua paixão pelo 007, pelo James Bond, começou na época do Percy Brosnan. Do Percy Brosnan, isso. Foi o primeiro filme que eu assisti dele, foi o Golden Eye, que foi o primeiro dele, né? E eu comecei a descobrir os filmes anteriores, então eu queria saber a história, o que tinha antes, se era uma continuação, se não era. Ah, você não sabia que existiam 007 antes? Não, os atores, eu achava que sempre da época do Percy Brosnan, que tinha. Coleção, miniatura, foi com livro, revista, recorte de jornal, fui guardando, começou a sair os filmes no cinema, comecei a assistir e ir atrás. E hoje virou essa paixão aí, já tem 22 anos. E eu tô vendo que você tem livros também, a história do James Bond, na verdade, começou através dos livros. Sim, começou com os livros, o Ian Fleming, o escritor, né, começou em... Nos anos 50, ele escreveu o primeiro livro, foi Cassino Royale, que foi o filme que o Daniel Craig estreou, foi o primeiro filme do Daniel Craig. Foi refeita a história, porque ele já foi, esse filme já existe, se você falha a memória, em 58 foi gravado o filme do Cassino Royale. Só que não foi com o Sean Connery, e depois saiu o segundo livro, o Sean Connery começou a gravar, que entrou, começou a produção dos filmes até hoje, que é a mesma produtora. E ele criou, e quando estourou, que os livros falam, a Bond Mania, nos anos 60, o pessoal começou a descobrir, ó, existe um James Bond, era num livro, e começou, foi quando o autor morreu. Uma coisa muito de colecionador é isso de não tirar o objeto da caixa, né? Eu já tirei, a maioria deles, só aquela autografada que não, mas a maioria eu já tirei, já deixei, quando teve a Comic Con, que eu deixei exposto. É um Aston Martin DB5, que foi usado pelo Sean Connery no filme, e autografado pela Bond Girl do filme, a Honor Blackman, que fez a Pussy Gallery, que era a Bond Girl, esse filme é de 64. O que você tem aqui de diferente da sua coleção, que você pode falar pra gente? Ó, diferente que eu consegui foi a miniatura autografada, esse anel também, edição limitada, vilão do Blofel, né? Que é, ele tem 750 tiragens no mundo inteiro, eu consegui uma das edições, e também alguns livros que eu trouxe de Londres, quando eu fui na exposição dele, na exposição dos carros. Pois é, me fala um pouco, você foi pra Londres pra ir num museu do James Bond? Eu descobri em 2012 que eles iam lançar, em comemoração aos 50 anos do filme, uma exposição com os carros dele. Parti pra lá, eu fiquei sete dias em Londres, tentei procurar alguns outros lugares assim, mas ele, em Londres, não tem um museu do James Bond. Ele teve essa exposição dos carros dele, comemoração aos 50 anos do filme. Agora, ele tava no sul da Inglaterra, agora, acho que foi em 2015 que foi pra Londres, agora tem um espaço dele só com os carros e alguma memoráblia, né? Alguma, as coisas do filme, terno, as coisas que ele usou, armas, que agora tá colocando no ar, e eu tô pretendo voltar ano que vem. E você tem também um terno, né? Você acabou de falar de terno, e você tem um terno do James Bond? Sim, eu tenho um terno que eu consegui, ele veio da República Dominicana, é uma pessoa de Jundiaí que conseguiu pra mim, eles alugavam pra casamento. E eu descobri, eu fui numa formatura, fui lá e eu vi que eu, eu vi o terno, eu vi que parecia bem com o do 007, e eu falei, é uma réplica do Sean Connery. E eu pedi pra pessoa trazer pra mim, então faz um pra mim que eu vou comprar, não vou alugar não, vou comprar. Fábio, o 007 acaba sendo meio que o seu Frozen, porque a criançada adora assistir Frozen mil vezes, né? O 007, meio que você já assistiu várias vezes. Sim, o filme com a música da Madonna, o Dying Under Day, eu já assisti 66 vezes. 66 vezes? Só esse filme. E dizem que não é o melhor, né? É, eu gosto muito do filme que foi um filme que mais estourou pra mim, assim, na época, que é toda aquela fantasia de James Bond, que tem o carro invisível, que tem o, é, o, a ser trajetor no carro, toda aquela, a fantasia do 007, aquele filme tem, assim, mas é um filme muito criticado por fãs. Mas qual que é o seu James Bond preferido? Eu gosto muito do Roger Moore, do, do, ah, um filme que eu gostei bastante dele, foi O Espinhão Que Me Amava, que foi o terceiro filme, que foi o filme que estourou o Roger Moore, tanto que ele em 2017 faleceu, o ator, com 90 anos. Foi o primeiro ator de James Bond a falecer, até agora. Foi o primeiro ator de James Bond a falecer, até agora.